Taurino, Taurina, tudo bem? Meus amores de touro, terça-feira, dia 10 de janeiro, estavam me aguardando, então eu estou aqui para trazer aquela mensagenzinha, é o que está no oculto, vamos clarificar? Vem comigo, Taurino, Taurina. Taurino, Taurina. Vamos lá. Então, gente, para vocês de touro, aqui pede para que você tenha alguns cuidados, principalmente ao expor a sua vida. A gente não aprende, né? E a gente acaba se expondo de alguma forma, em redes sociais ou em conversas, né? Então, e aí a gente acaba atraindo para a gente o quê? Olhos obesos, olho gordo, inveja. A gente acaba atraindo, né? Principalmente quando você expõe alguma coisa nova, por exemplo, ah, trocou de carro, comprou um carro, está com uma roupa bonita, está com um sapato bonito, né? Uma bolsa bonita, as mulheres. Então, quer dizer, automaticamente se desperta o quê? A inveja. Então, aqui está pedindo para você ter alguns cuidados, cuidados com você, cuidados espirituais, porque depois você começa a ter um resfriado do nada, começa a ter febre, começa a perder o apetite, começa a ter inquietação no sono, e aí isso é dado por quê? Algumas, claro que não é sempre, né gente? Mas aqui está especificando. Algumas energias podem chegar até você e fazer com que você se sinta mal, mas é o quê? É inveja. Alguns de vocês precisam de limpeza espiritual? Precisam. Qualquer coisa, marcam a consulta comigo, vão fazer uma limpeza de fundamento. Mas aqui fala dessa necessidade, mas fala de engenheiro entrando, fala de prosperidade entrando, fala que se você quiser abrir algo, agora é o momento, é o momento legal, propício para você já começar a desenvolver o seu projeto, tá? Alguma discordiazinha aqui que você pode ter com alguém, mas acredito que é passageiro, tá? Aqui me fala da sua intuição, que vai estar também bem ativada, e fala da sua inconstância. Uma hora você está bem, outra hora você não está, gente, não tem que ter meio termo não, porque você oscila o universo e não te entende. Você está entendendo? Você está oscilando nos seus sentimentos, né? Você está sensível a ponto de ficar meio que oscilante. O universo, olha, não entende nada, não te dá, de repente, o que você quer. Cuidado com isso, tá? Mas aqui fala de mudança, aqui fala de renovação, o dinheiro vai entrar sim. Deixa eu ser mais explícita aqui, ó, a discussão aqui é no trabalho, tá? Para alguns de vocês. Pode ter saída do trabalho, pode ser demissão, você saiu por conta própria. Ok? Uma viagem também pode ser elaborada. Laroiê, Dona Mulambo. Mais uma cartinha aqui, é, Muro Alto. É aquela história, gente, quando eu falei pra vocês de oscilar, que o universo fica meio doidinho, doidinho aí com vocês, eu não tinha que tirar a atinha, que o universo fica meio doidinho com vocês, o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa ter certeza do que você quer e parar de ver as situações piores do que são, os problemas maiores do que são. Vocês entenderam? Entenderam mesmo? Então tá bom, ó. Um beijinho pra vocês, que Deus os abençoe, viu? Excelente dia pra vocês, Taurina e Taurina. Que Deus vos guarde com muita paz e com muita luz. Beijo, beijo. Tchau, tchau.